Você é filho do Cacaxi, eu tenho que dizer isso. Agora... Ué, o tartaruga passou! A gente está chapado. Cara, eu não quero voltar para a vila. Eu já deixei na mão daquele outro sasco do Agreste. Eu não quero voltar. Ele não é do Agreste, mas olha aqui. Você tem que voltar, a Rinatinha está lá, cara. Mas só eu não dou conta, não. Ela é safada, né? É difícil, ela não se sustenta com... Eu sou gostoso, mas... É, eu também sou gostoso, né? É linhagem Uchiha. Não, eu sou gostoso. Não, eu sou gostoso, cara. Você é legal, você é bacana. Você é mais ou menos. E esse livro aí? É com esse livro que você conquista as gatinhas? É... É aquele velho chato lá que ensinava o Naruto. Ele que escreveu. Ah, o Jiraya. Nunca gostei muito dele. É, ele... Tudo bem, tem a Rinatinha e tal, mas você acha que a minha ex-esposa e a Sarada quer me ver? Ontem à noite, quando eu estava lá na sua casa, ela falou que estava com saudade até. O que você está fazendo na minha casa? Você está vendo isso aqui? Hã? Vamos descobrir o que merece. Você falou que estava comendo a minha mãe. Como é que é isso aí? Oi, amor. Amora? Eu voltei para a vila. Você está bem? Eu não estou muito bem, não. É, eu fiquei sabendo que o Kakashi estava em casa... Oi, Naruto. Eu voltei para a vila, Naruto. Filha, tudo bom? Eu tinha que ir embora? Ai, meu Deus do céu, olha... Eu tinha que ir embora. Rapaz, como é que você está? Toma aqui, vem comigo aqui. Você ainda está com isso, filha? Mesmo depois de três anos? Eu treinou com o Jiraya, eu treinei com o Routinara. Você sentiu a minha falta? Então... Eu fiquei sabendo que o Kakashi estava em casa ontem. O que ele estava fazendo em casa? Ele não estava fazendo nada, né, filha? Filha... Ai, meu Deus. O Kakashi não estava fazendo nada, não. Certeza. Certeza. Gente, e a Hinata? Que saudade da Hinata. Cadê a Hinata, galera? Oh, quer dizer, cadê a sua esposa, Naruto? Eu estou perguntando esse maluco aqui, hein? Eu quero saber se sua esposa está bem. Cadê a... Nossa, olha a sua filha. Tem os olhos do Kakashi. Quer dizer, ela é tão linda. É? Não tem não, hein? É minha filha, hein? Olha os meus olhos, igual os amigos. A filha do Naruto foi mal, a filha do Naruto. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Cadê o meu filho Boruto? Quer dizer, cadê o filho do Naruto, Boruto? Gente, é... O que é seu pai? Seu pai é o Naruto. Eu sou seu pai. Ué. Kakashi, vem cá. Eu sou o Kakashi. Não. Eu caí embaixo da água. O que é que você caiu, hein, rapaz? É do seu marido. Ele caiu na água. Você deseja usar o chakra no seu pezinho, se não afundar? Kakashi, essa história de que você foi na minha casa ontem, a gente vai se conversar depois, mas... A Hinata é sua filha mesmo, porque eu tenho quase certeza que o Boruto é meu filho. Ah, não. A Hinata é ela, já até você sabe, já. Ela é sua... Mas... Por que é um idoso saindo daquele beco? É o terceiro Hokage. Ele não tinha morrido? Você não tinha morrido, velho? Tenho. Não, eu estou agora com um novo negócio. Estou vendendo o pack do meu pé. Era o pack da bunda, agora é o pack do pé. Eu tenho dois pais. Na verdade, você tem três. Quer dizer, você tem um... Oi, amor. Você tem só um... Amor, vem cá, você vai voltar comigo? Eu sei que eu pisei na bola e tal, mas... Então, é... Agora que ele descobriu. O que porra é essa Kakashi? Ah, é claro. Sérgio, ele agora que descobriu que ele está morto. Por que o Kakashi está agarrando a Sakura, Naruto? Eu fico três anos fora da vila, é isso que eu vejo? Cala a boca. Eu não sei nada. Eu não sei o que você está morto. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, Sasuke. Eu não sei o que está acontecendo. A gente é só amigos, né? Ah... Ele agora que descobriu que está morto. Eu não compro essas coisas. Quem compra é um... Cara, ele está dando de meu casal na minha terra aqui, hein? Ô, velho, você não está morto, velho? Quem assustou ele com o Adult Tensei e foi Orochimaru de novo? Eu acho que o Adult Tensei está fazendo merda, hein? Nada para você estar investigando ele. Você fica louca para me confiar nele. Não, eu abandonei a vila e deixei na mão do outro Sasuke. Inclusive, cadê esse outro Sasuke? Deixa eu te dar um beijinho para ele ficar puto, ó. Que porra é isso aqui? Eu preciso de ajuda, filho. Vem aqui, vem aqui, pai. Vem aqui. Sasuke... Sai daqui! Não se aproxima de mim. Sasuke, vem cá. Não. Vem cá. Eu vou meter meu espadão em você. Ele... Não, não, calma. Ó, tá tudo bem. Chupada dimensional. Por que os mortos estão voltando à vida? Eu voltei da vida para falar que o Tira bom é o Tira morto! E eu sou seu pai. Você é pai dele? Sou. Uma revelação e tanto, né, mano? Essa porra aqui é o Tira? Isso aqui é o Tira? Por que que não matou no berço? Não me aponta desse jeito, não. Por que não matou no berço? Não me aponta desse jeito, não, coisa feia. Coisa feia, meneca. Coisa feia. Olha, olha só. Sai daqui, sai daqui. Você é o Tira também? Não me aponta. Não me aponta. Eu sou farada, tá ligado? Aqui, ó. Você não fala assim. Ela vai dar sarada em você. Ela vai dar sarada em você. Gente. O Tira bom é o Tira morto. É, pai, e aí? Eu tô triste, filho. Eu tô drogado, pai. Eu tô triste, cortaram minha brisa. Quem cortou essa brisa? Eu cortei uma brisa também, filho. Não corta minha brisa. A Rimari falou que viu a Temari com alguém de cabelo branco. Pai, na verdade, a Temari tava com o Kakashi. Eu vi, a minha mãe tava com o Kakashi. Ele aqui, ó. Só que aí, ele estava pelado no quarto. E aí o Kakashi pegou e falou assim pra mim que eles só estavam brincando de quem tirava a roupa mais rápido. Eu tava chapado, pai. Eu não sei o que tava rolando. Calma aí que eu vou fazer um jutsu. Calma aí que deixa eu só fazer o jutsu da sombra, rapidinho. Pai, você lembra fazer jutsu? Eu lembro, eu lembro. Posso tentar junto, pai? Agora vamos lá. Jutsu, possui só da sombra. Agora eu possui meu pai. Então se eu possuir meu pai, tudo que eu fizer vocês fazem? Pai. Cara, elas tão correndo atrás da gente, cara. Tão correndo atrás da gente. Corre daqui, mano. Que que é isso, gente? Matar tarunga. Matar tarunga. Matar tarunga. Gente, matar tarunga. Pai. Pai, que viagem é essa, pai? Que que você me deu, pai? Que que você tá fazendo? Que que é isso? Pai, que que você me deu? Eu só queria rios. Quem que é tu? Pai, que brisa é essa? O Naruto tava louco. Nossa. Meu pai é esse. Meu pai, você é tartaruga ninja? Não sou teu pai não, não sou teu pai. Você é tartaruga ninja? Calma a boca, não sou teu pai não, não sou teu pai. Ele tem... A tartaruga ninja tá maluca? Pai, vem cá. Eu tenho duas perguntas, por que que eu sou tão branco? E por que que eu tô vendo uma tartaruga? A primeira pergunta pode ser simplesmente respondida pelo Cacate. Tá vendo o cabelo dele? Eu não sou o pai dele. Você é burro? Você é burro? Você é burro? Você é burro? Eu não acredito que você é meu filho. Tu vai rir ainda depois da sua burrice que tu fala. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que tu falou uma coisa dessa. Não, tu nem é meu filho mesmo. Tu é filho do Kakashi, eu tenho que dizer isso. Agora... Pai, a taruga passou. A gente tá chapado. Oi. Oi. Vocês sabem onde tá o Sasuke? Ele tava beijando na boca da Hinata. Cadê o Sasuke? O que? Mas qual dos dois Sasuke? Tem dois, né? É, calma. Tem dois. Ai, ai. Preciso te contar uma coisa. Você é mãe dele. Ahn? Ahn? Putaria, né? Galera, o Pain do nada. O que é o Pain daqui? O que é o Pain tá aqui? Não. Putaria, né? Ah, acabou o vídeo. O vídeo vai encerrando comigo e quebrando a corda parede. Porque virou o Pain. Tartaruga Ninja. Acabou comigo. Foi o Naruto. Resolve com ele aí. Acabou aí a história do vídeo. Vou embora. Ó o Rock Lee. Ó o Rock Lee. Ahnão. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Okay. Traph podrão cylinder... Pra lá. I этого. T health to... Like a amiga. Tent�, crema na mesa. Tenté. Téminha. Muito bacinado o Rio.